Você trabalhou na Disney em qual momento da sua vida? Eu trabalhei três temporadas na Disney. Eu trabalhei na Disney em primeira temporada de 2007 para 2008, depois de 2010, 2011 e depois de 2013. Caraca! Isso você já tinha voltado para o Brasil? Você viveu a vida aqui e depois você voltou para lá? Depois eu voltei, é. Ah, tá. Eu fui fazer trabalhos curtos na Disney, assim, temporadas curtas. E nas duas temporadas, nas primeiras eu fui do operacional de atrações. Eu trabalhava no Soaring, que é aquele simulador de voo com cheiros e tal. Ah, minha amiga foi ano retrasado, foi trabalhar no Soaring. Trabalhou no Soaring também? Ah, que legal. É maravilhoso o Soaring. No simulador de voo mesmo. Isso. É muito bom. E na época, quando eu fui, ele tinha acabado de abrir. Então, era a maior fila da Disney. A recrutadora já sabia que eu era mágico. E tinha passado isso para os meus líderes da área. Então, eu ficava fazendo mágica na fila, quando a fila estava gigantesca. Para entreter e distrair. E aí, eu ia, sabe, do final, uma fila de três horas. Eu ia a fila inteira fazendo mágica. E na última temporada, que foi 2013, eu fui representante cultural do Brasil. Que é um nome chique para alguém que resolve perrengue de grupo de turismo. Aham. É muito perrengue. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Dá alguns exemplos aí, vai. Ah, tipo de perrengue de o grupo Brasil Tour. Desculpa se existe isso. Não é isso, tá? Mas é um exemplo. Vamos lá. O Brasil... Chimboquinha do Oeste Tour. Chimboquinha do Oeste Tour. Com seus adolescentes de 15 anos. Tipo a viagem que a má queria fazer. Sim. Resolvem, simultaneamente, combinam. E antes de sair do hotel, eles resolvem deixar um presente na gaveta do hotel. Um presente que é... É que sai do... Eles resolvem dar uma cagada na gaveta do hotel. É nesse nível. Entendi. Pra nada. Só pra ser otário. Pra nada. Teve um outro grupo... Só pra ser engraçadão. Que roubou o olho mágico do andar inteiro. Da porta. Desenroscou. Desenrosca o olho mágico. Tá de brincadeira. E roubaram. Eu expulsei um grupo a vez de 120 brasileiros da fila de história. Porque tinha uma senhora mexicana que foi no banheiro. E americano tá acostumado com o conceito de fila. Que você saiu, voltou, beleza. Ela tava aqui, ela precisava ir no banheiro. Só que quando ela foi atravessar de volta os 120 brasileiros, foram dando cotovelada nela e no filho pequeno. Mentira. A senhora tava chorando, desesperada. E aí eu falei, não tenho o que fazer. Vou te chamar a segurança. A segurança tirou eles do brinquedo. E aí o gerente falou, olha, vocês não vão ser expulsos do parque porque vocês são um grupo muito grande. Mas nesse brinquedo vocês não andam mais. Ele já tava bem uma hora e meia na fila. Teve um negócio que eu fui, eu fui bem, bem escroto, mas é por segurança. O Soaring tem uma altura mínima pra você ir. Porque se você, a criança for mais baixa, ela pode escorregar e cair numa altura de, sei lá, 15, 20 metros. E aí, como eu não tenho cara de brasileiro, eu tenho cara de gringo. Você tem muita cara de gringo. Eu ficava, a gente usava um tipo um blazerzinho de comissário de bordo, porque é com o nosso valor de volta. Então se eu segurava na lapela, cobria o meu crachá. No crachá tem, Ben Recife Brasil. E aí eu ouvi um papo estranho, cobri e fiquei segurando assim. E eu vi um casal que provavelmente um funcionário, um membro do elenco lá na frente, na entrada do brinquedo, não mediu direito a criança. No checkpoint, no segundo, não mediram direito também. Quando ele chegou no embarque, eu falei, essa criança não tem altura não. E aí eu vi eles pegando papel, papel de lencinho, colocando no sapato da criança. Pra ficar mais alta. Pra ficar mais alta. E aí quando foram medir, deu certo. Só que assim, era uma diferença descomunal. Tipo, a criança tava assim, dentro do sapato. Aí eu chamei o gerente, eu nunca vi um cara perder a paciência tanto dentro da Disney. Tipo, o cara começou a gritar, ele falou, isso é um crime, o que vocês estão fazendo é crime, essa criança pode morrer aqui. E esses caras, acho que foram expulsos do parque pra nunca mais voltar. É porque é foda, porque se alguma coisa acontece com a criança, o parque vai ter que indenizar, vai ter que ir, entendeu? É muito grave. Vamos falar que foi o brinqueiro, que foi o parque, que tava sem manutenção. Fora o trauma que isso gera, né, pra imagem do parque, tipo... Fora a vida da criança. E a vida da criança, pelo amor de Deus. Que é uma coisa que eu não entendo, tipo, toda vez que eu vejo. É uma comparação bem menos grave do que um parque de diversão e a criança cair de sei quantos meses. Mas é... Criança em pé no banco de trás do carro, ou na frente. Sim. E sabe, às vezes a criança tá aqui em pé assim, ó. Fala, cara, é uma freada. Sim. É uma freada que baixa. É uma freada, é uma freada. E assim... O que vale a vida do seu filho? Ah, mas não teve multa? Ah, mas ninguém viu. Mas não é de ninguém ver. Precisa ter uma lei pra você cuidar do seu filho? Sim. Precisa ter uma lei que fala, olha, você é obrigado a cuidar do seu filho. E essa coisa do jeitinho brasileiro até, tipo, colocando a vida do filho em risco, né? O que podia ter acontecido com essa criança? Você lembra uma vez que o Gunn contou pra gente que ele tinha ido pra não sei onde? Era um lugar, sei lá, Rússia, sei lá, um lugar assim. E que no aeroporto tinha um aviso em português pras pessoas jogarem o lixo das bandejas? Sim. Sim. Que era o único povo que precisava avisar pra limpar a sua bandeja. E é muito triste isso, mas na Disney é sabido o quanto o brasileiro tem essa cultura. Até às vezes porco, ou às vezes de adolescente, sabe, cagar em gaveta e roubar o olho mágico. Tem um grupo específico, que eu não posso nem falar, mas é um grupo que a sonoridade do grupo, do que tá escrito, soa como Savage, que é selvagem. É um grupo que leva, uma empresa que leva grupos pra Disney há 20 anos. Quando eles chegam, os gerentes falam, se prepara, que semana tal os selvagens estão chegando. E assim, é muita coisa que esses caras aprontam. Teve um caso, foi um caso difícil. Na Disney tem uma coisa que chama Single Rider, que é quando você tá sozinho, então você vai completar o Tetris no brinquedo ali. Tipo, tem um carrinho de cinco, pra não ir em lugar vazio, tem uma fila que é só pra Single, só pra quem tá sozinho. Ótimo. É maravilhoso. Entra 20 brasileiros na fila de Single Rider e começa a reclamar, porque, ué, a gente quer ir junto. Porque viu lá, tipo, fila normal, stand-by, uma hora. Você pode entrar em grupo nessa fila, o que você não pode é exigir ir junto. Exatamente. Por exemplo, chegamos nós três, vamos lá e a hora que for foi? Vamos separado. Beleza, tem duas vagas e entrou nós duas. É isso. Teve três, entrou os três. Se tem uma, entra um. Isso. Você pode. Nos brinquedos mais concorridos, normalmente tem essa... E que o projeto do brinquedo comporta isso. Sempre vai faltar um slot ali pra preencher. Então você tem três filas. Tem o stand-by, que é a fila normal, uma hora de fila. Aí você tem o fast pass, que agora é pago, mudou tudo, mas assim, o fast pass, que você agenda pra ir no brinquedo naquela hora e não pegar uma fila tão grande. E o single rider. Normalmente o single rider é dez minutos. Porque eles vão lá só preenchendo aquele tetris. Aí os moleques de 15 anos lá, 16 anos, sei lá, chegou, passou uma guest, uma convidada, um cliente, vamos falar assim, uma cliente negra. E ela veio da fila do stand-by. Esses moleques chamaram essa mulher de nigger e bitch. Nigger é uma palavra que você jamais vai usar na sua vida. É a palavra, uma das palavras mais ofensivas. N-word. N-word, exatamente. Mais ofensivas pra um negro. É muito. Tipo, eu acho que não existe em português nem algo equivalente a nigger. E aí, porra, chamaram essa senhora de nigger e de bitch, de cadela. Eles foram pra corte no outro dia. Mesmo sendo menor de idade. Eles foram banidos pro resto da vida da Disney. Eles não entram na Disney pro resto da vida. E tiveram que resolver injustiça. Então é... Bem feito. Bem feito. Bem feito. Porque, cara, você não... E a Disney, eles... É que ninguém imagina. Mas o que tem de gente paisana ali, que tá vendo tudo, é muito. Aquilo é um... É monitorado, né? É muito monitorado. Muito, muito, muito. 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 Muito.